O ataque aqui do time do Corinthians, a cobrança de falta, com pinta de chute direto, o Roger Guedes! Gol! Mais aos 5 minutos, uma revinha, volta no roteiro! Roger Guedes bate falta, manda pro fundo do gol! Cedo, hoje de novo né Roger? Hoje sim de novo! Que tava há um tempo sem marcar, mete pro fundo!